A cidade de Cabaceiras foi palco este ano, mais uma vez da festa do bode rei. Fernanda Lacerda esteve por lá para saber o que mais Cabaceiras tem de interessante. Música Localizada no Cariri e Paraibano, Cabaceiras é uma das mais famosas cidades do estado. Por aqui quase não chove. Ruas e casas conservam a arquitetura original centenária e por isso o município tornou-se cenário perfeito para produções cinematográficas. Daí o título de Hollywood Nordestina. A cidade ganhou até um museu para preservar essa história. Quem não se lembra das cenas de O Alto da Compadecida, gravadas aqui nessa igreja? Foi nessa região que Letícia Sabatella, Wagner Moura e Vladimir Brista viveram um triângulo amoroso no filme Romance. E em se tratando de festa, Cabaceiras realiza todos os anos a famosa e original Festa do Bode Rei. Quais são os destaques da programação da Festa do Bode Rei deste ano? É a questão da Expo Feira de Animais, a pega do Bode, a fórmula Bode, que você solta o Bode e tem que tangir o Bode para ele chegar primeiro e ganhar o primeiro lugar. Tem a gincana do Bode, que é muito interessante, é uma brincadeira muito engraçada. O fórmula Pé de Serra, que é muito bom também. E a calma da cidade, porque com toda essa quantidade de pessoas que a gente está esperando, de 40 a 60 mil pessoas, para uma cidade que tem em torno de 5 mil habitantes, a gente está esperando essa quantidade de pessoas, mas é uma cidade calma, que não tem a questão de violência, então é uma cidade muito calma. Quais são as comidas de Bode que as pessoas podem saborear nessa festa? O nosso carro-chefe é a Bodeoca, que é uma tapioca rechada com carne de bode, a buchada, que não pode faltar, o bode cozido, o bode assado, na brasa ou normalmente, o xixi de cabrita, que é um licor muito gostoso, tem também a pizza de bode, o hambúrguer de bode, a linguiça e vários outros platos. Todos esses artigos são feitos de couro de bode, e por meio deles, os artesãos daqui viajam o Brasil. Graças a esse evento, a gente faz boas vendas, é conhecido nacionalmente, e por conta disso, hoje a gente vende já para o Brasil quase todo. Apesar de pequena, Cabaceiras é uma cidade para lá de hospitaleira. Está aí o casal pernambucano que confirma nossas impressões. Eu me sinto feliz e gratificado pela hostilidade da cidade, e a honra de conhecer uma cidade nordestina, chamada Hollywood do Nordeste. Eu achei interessante, e me apaixonei pela festa. Estamos de volta aqui, novamente. Eu já bati várias fotos, levava os amigos, e trazia os amigos, que é muito bom. Clima, amizade, tudo, enfim. E a gente vê toda a festa, aí vai para as cidades vizinhas, tipo Boqueirão, para ver lá as paisagens, o açude, que é maravilhoso. E por falar em hospitalidade, Dona Valdenira, essa simpática moradora de Cabaceiras, abriu as portas da sua casa para a gente. E olha o que descobrimos. Essas mãos habilidosas e esse sorriso encantador foram imortalizados ao ilustrar o encarte do álbum Enredos do Meu Povo Simples, do padre Fábio de Mello. Ele veio como turista, não veio pesquisar. Entrou aqui e me viu bordando, não era a Renascença, era outro tipo de bordado. E me disse que, pediu para filmar meu bordado, eu permiti, entraram aqui, me fotografaram. E ele me disse que ia me mandar um presente, se eu gostava de presente. Quem não gosta, né? Aí ele disse, eu vou lhe mandar um presente. Quando mandou, foi o CD. Aí eu fiquei feliz, foi gratificante para mim. O Diversidade passa por aqui com uma certeza. Visitar Cabaceiras é mais que um passeio. É uma aula de diversidade cultural. Anote as dicas da Agenda Cultural do Diversidade. Tancartás nesta terça-feira nos cinemas de Campina Grande, os filmes. O Exterminador do Futuro, A Salvação. Uma Noite no Museu 2, Anjos e Demônios e Divã. No Shopping Boulevard, o Happy Hour tem Forró Pé de Serra das 19h às 21h. No Bar e Arte tem Terça Sônica, com DJ Hunter e Romero Mota a partir das 21h. No Arraial do Sesc Centro, a partir das 18h, se apresentam o Grupo Folclórico do Sesc Tenente Lucena e o Trio de Forró do Sesc. Entrada, 1kg de alimento. O Diversidade vai ficando por aqui, mas continue enviando suas sugestões de matérias e críticas para a programação arroba tvitararé.com.br. Amanhã tem mais Diversão Cultura e Arte. Tchau e até amanhã! Tchau e até amanhã!